Legal, gostaria de dedicar essa música Ao Bernardo Amaral, ao Pepe Todos os seguranças E especialmente ao rapaz do som Se me der motivo Melodo último a saber É Engraçado Às vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado E que encontrou tudo que a vida podia oferecer E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vá ser E põe tudo a perder E põe tudo a perder E põe tudo a perder De te perder Nessa hora Que o homem chora A dor é forte De paz pra mim Esse câmera vem aqui também se identifica com essa música Pode ver Isso que ele está do meu ladinho assim Só capitando o som É Ed Murphy Ed Murphy Não sei que foi botar alguém melhor do que você E põe tudo a perder E põe tudo a perder Eu não sei que foi botar alguém Fui teu amigo Te dei um mundo Você foi forte Fiz me perder Agora é tarde Não tem mais jeito Eu deu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida é cura Não vale a pena Sofrer o caldo Pode ver Você foi tudo a perder Não devia me fazer o que fez Não vai se você tem de negar Eu te uso Pode ver Eu vou sair por aí E provar que vou ser feliz E encontrar alguém que saiba me dar O tal de luta O tal de luta Tudo a mal Tchau, tchau